Tá, tão perto de chegar o fim Então vem cá, deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo, que me afastava do mormaço na tua cama Meu bem dizendo que me ama a tua pele Meu peito nela estremece a tua nuca Só de sentir me deixa mudo o que é passado Meu tempo junto ao seu lado a convivência Hoje virou a minha essência o que é distância Pra apagar minha lembrança, canta, dança, lança Tá, tão perto de chegar o fim Então vem cá, deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo, que me afastava do mormaço na tua cama Meu bem dizendo que me ama a tua pele Meu peito nela estremece a tua nuca Só de sentir me deixa mudo o que é passado Meu tempo junto ao seu lado a convivência Hoje virou a minha essência o que é distância Pra apagar minha lembrança, canta, dança, lança Tão perto de chegar o fim Tão perto Então vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou nem reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Do que o seu encanto em mim Mas deixo, deixo você ir Tão perto de chegar o fim Tão perto Então vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh